Do sol a terceira cria, baila a noite e baila a dia, e nem faz caso de trilhos. Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos. Lá vai a terra, meninos, tirada de sua creche, de maus tratos envelhece, sem ter usado espartilhos. Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos. Lá vai a terra, meninos. Lá vai a terra, meninos, tirada de sua creche, de maus tratos envelhece. Além do mel e do ajeite, comendo café, com leite, com pão, que faz de polvilhos. Lá vai a terra, meninos. 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 Teve. 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 Obrigado.